Por que, por que, por que, por que, por que, por que... Então, né, velho? Acho que... Sei lá, sei lá, Sonic, sei lá. Bom, tá pra lançar aí o Sonic Origins, né? Dia 23 de junho, que é uma coletânea muito foda, com nomes incríveis, como Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD, pela bagatela de R$214,95. A versão padrão do jogo, porque se você quiser comprar, a versão deluxe é R$240. Vamos lá, né, velho? Porra, eu tô, sei lá, eu tô abalado, só. Eu tô falando meio baixinho, assim, mas é porque tá meio tarde. Esse jogo foi anunciado há muito tempo já, na verdade, né? E ficou em silêncio por muito tempo, só um anúncio que teve numa live da Sega, assim. Aí, tipo, só do nada, brotou, assim, Sonic Origins. E, enfim, é só mais uma coletânea de jogo antigo, né? Não é como se a gente nunca tivesse tido uma parada dessa. Só que eu falei aqui agora, isso daí é diferenciado. Tem que ter novas coisas agora, uau! A gente já teve vários mixes de jogos, né? Várias coletâneas de jogos antigos do Sonic. O Sonic Gems Collection, ou, sei lá, o Sega Genesis, não sei das quantas lá. E o que que torna esse Sonic Origins tão especial? Bom, parece ser bem curto e grosso. Geralmente, quando eles assistem esse tipo de coletânea de jogo antigo, é tudo emulação. Basicamente, emulam um Mega Drive ali. E não é a melhor das opções. Não é igual um port de um jogo. O Sonic Origins traz um monte de port, assim. Todos esses jogos são portes, não emulação. Você pode jogar todos os jogos em 16x9, widescreen. Eu já fiz um vídeo explicando mais ou menos como que isso funciona. No Mega Drive, você jogava numa TV de tubão, né? Que era 4x3, que era quadrada. E se você fosse jogar numa tela widescreen, ela ficaria com borda preta. Porque senão o jogo ficaria esticadar, se fordido. Agora não. Agora ele é nativo 16x9. Ou seja, é tipo Sonic Mania. A tela é enorme. Essa aqui é uma tela 4x3. Que tem essas barras aqui. No caso aqui tá com os anel. Mas imagina só que pra ir aqui ampliado. Algo que eu pessoalmente acho legal é que é uma sequência de muitos jogos. Então dá pra maratonar muito o jogo. Mas é algo pessoal meu. Tipo, eu gostaria de maratonar esses quatro jogos. Não é necessariamente um ponto positivo do jogo pra todo mundo. Você tem três personagens jogáveis em todos os jogos. Sonic, Tails e Knuckles em todos os jogos. Ou seja, você pode jogar Sonic 3 com... Na verdade, Sonic 3 tem os três. Você pode jogar Sonic 2 com Knuckles. Ou Sonic 1 com Tails. Tem meus meus interativos. Uau. Olha só esse menu cheio de modernidade. Cutscenes novas. Na verdade, eu não sei o que é. Tipo, eu não sei se é uma cutscene entre uma fase e outra. Ou se é só uma animação exclusiva pra cada jogo. Tipo Sonic Mania. Que você começa o jogo com uma e termina com outra. Hard Mode. Uau. Caramba, com um tanto de benefício assim que você ganha comprando isso. Qual que é o contra, mano? Bom, o primeiro contra é que ele é 200 reais. E o segundo contra é que ele é 200 reais. Moleque, o bagulho na gringa custa 40 dólares. 40 dólares. 10 dólares pra cada jogo de Mega Drive. Que já é meio que um absurdo. O dólar hoje tá 4,62. 46 reais e 20 centavos. Pra cada jogo de Mega Drive. Sonic Mania. Não custa isso. E é um jogo inteiro. Com praticamente tudo isso que essa porra de Sonic Origins dá como exclusivo. Mas você fala, não, sério. Mas é um remake, né? Mais de um jogo, não sei o que. Que tem bastante conteúdo. 6 por 9, né, velho? Pô, 60 FPS. Irmão, deixa eu te contar o segredo. Eu sabia que se você for no seu celular agora, entrar na Play Store e pesquisar Sonic 1, Sonic 2 ou Sonic CD, você acha? E sabe por quantos reais você acha isso? Então, né? E mais. A 60 FPS, widescreen, com Sonic, Tails e Knuckles. E ainda fizeram o Sonic 3 Air. Que é tipo um mod muito melhorado de Sonic 3 pra mobile. Então você consegue baixar ele também. Parece que a SEGA tá loprando, mano. Parece que a SEGA tá de brincadeira. Pra melhorar ainda a situação, né? Que já tava incrível. Eles dividiram a venda do jogo em um monte de pacote meio que sem sentido. Meio sem nex. Olha essa porra. Você acha que alguém entende isso aqui em menos de duas horas? Pelo que eu vi aqui, parece que os caras vão querer cobrar em cima de modelo 3D. Das ilha dos jogos do Sonic que mexem no menu principal. Tipo... Mano, você acha que eu tô ligando pro menu principal, velho? Vai tomar no cu, mano. Se eu tô pagando 200 reais por causa de menu principal, não bota, velho. Ninguém vai sentir falta. Sonic deixou de ser um bagulho acessível, velho. Sempre foi. Os jogos do Sonic até que não são tão baratos na Steam. Mas se você pega numa promoção, você consegue pagar de boa um jogo. Mas não é esse absurdo, mano. Tem mais umas coisas que eles vão meter em DLC. Tipo, fundo de letterboxing personalizado. Sabe o que é fundo de letterboxing personalizado? É essa porra aqui, mano. Você jura por Deus que você tá cobrando em cima disso daqui, velho. Ninguém vai usar isso daqui. Isso daqui é ridículo. Só serve pra doer o olho. Todo mundo deixa isso aqui preto. O que eu achei que foi da hora de verdade foram as missões que o jogo vai ter. Isso eu achei massa. Mas eu acho que a única coisa assim que me atraiu. Nesses 200 reais. Foi tipo 25 reais do bagulho. Eu espero que a maioria dessas coisas venham a ser desbloqueáveis, tá ligado? Tipo, você vai jogando assim. Aí tipo, você zera um jogo e você desbloqueia as missões desse jogo. Você não precisa pagar pra fazer elas, tá ligado? Ou melhor. Que aconteça igual o primeiro filme do Sonic, vocês lembram? É só pra assustar o início. Eles lançam essa bomba pra todo mundo ficar maluco, falar sobre. Aí o nome da empresa fica em alta. Eles lançam o jogo normal, igual uma empresa normal faria, né? Uma empresa que não é suja. E todo mundo fica feliz, só em choque, assim, no fim das contas. Eu acho meio difícil isso acontecer dessa vez. Mas, né, vamos torcer. Sabe o que me deixa mais em choque nisso tudo? É que a rapaziada vai comprar essa merda. E a SEGA vai pensar, mano, os caras pagam mesmo. Foda-se. E tudo vai ser overpriced daqui pra frente. Tudo. Incluindo o Sonic Frontier. Que desde muito tempo eu venho falando que eu tô hypado. Esse é o primeiro jogo do Sonic que eu vou poder jogar com todo mundo. Com antecedência, por causa do meu PC, aquela coisa toda. Bom, no fim das contas, eu vou comprar esse jogo. Nem fudendo. Eu vou jogar? Vou. E vou gravar vídeo, inclusive. Aí você imagina aí. Imagine como é isso. Eu tô, sei lá. Eu tô desexcepcionado de verdade por ser um jogo que eu gosto tanto. Acho que dá pra saber. Desde que eu sou, sei lá, mano, uma unha. Eu gosto de Sonic. Sempre gostei. E, porra, ver isso acontecer é zoado demais, tá ligado? Eles ainda vão meter aquele denuvo anti-cheat, anti-temper, sei lá. E tinham metido no Sonic Mania também. O cara só... Ai, velho. Na moral, que preguiça. Que preguiça. Fala pra ver, né, velho. Fala pra ver. Obrigado aí por ter me ouvido. É nóis. Tá ligado. Tá ligado. Tchau. Tchau. Tchau.